E a festa não tem hora pra acabar em Mendes, com o triunfo da equipe no maior campeonato de futsal do interior do estado. Quem tá na cidade acompanhando esse sábado de muita emoção, nervosismo e finalmente alegria é a repórter Maria. Mariana Maria, boa noite, bem-vinda ao RJ2. Conta pra gente então onde exatamente você tá. A animação eu sei que tá garantida por aí, né? O caminhão voltou! Um tricampeonato. Olha só, o time tá todo aqui. É muita festa. Vou conversar com eles. Vou conversar aqui, ó. Vou perguntar pro Vitinho. Vitinho, vem cá, vem cá. Conta pra gente. Você fez três gols, ainda fez uma, deu uma assistência. Hoje fiz dois, dei uma assistência, saímos campeões. É a felicidade do Márcio é curtir com essa galera. Nem desmerece, a gente precisava desse tipo, é tudo nosso. Hoje é só festa, só alegria. Tem hora pra acabar a festa hoje? Não, hoje não tem hora. Só amanhã de manhã, esquece. Hoje é tudo por conta da galera. Vamos conversar também um pouquinho com quem acompanhou esse jogo de lá. Me conta uma coisa, você tava lá em Valença? Foi, eu assisti o jogo lá. E como que foi? Porque assim, quem acompanhou o jogo na praça, aqui no centro de Mendes, já foi a loucura, foi uma adrenalina pura. E acompanhar de lá? Foi muito bom, foi um jogo muito bonito. Os meninos lutaram até o final. Foi um jogo muito difícil, o 3GZ é um time muito bom. Mas graças a Deus os meninos se superaram, a gente trouxe a vitória, trouxe a taça e levaram a minha voz junto com eles. É isso, o clima na cidade é esse, não tem idade, tá todo mundo aqui participando, comemorando. A criançada, aqui olha, ele gritando, você já sabia que Mendes ia ser campeão? Sim. Você viu o jogo? Sim. Torceu até o final? Sim. É isso aí, tá vendo, gente? Essa festa vai continuar por aqui, não tem hora pra acabar. 3GZ, tava querendo aí também o tri, né, ser tricampeão da Copa Rio Sul. Então eram os dois brigando pelo mesmo título, porque quem não conseguisse o tricampeonato continuava lá com o B tentando no próximo ano. Então Mendes tá muito feliz porque conseguiu trazer a taça e sair aí na frente. Já pensa na próxima Copa Rio Sul de Futsal, porque com os times é assim, né, eles terminam um ano já pensando no outro, pra dar o melhor de si e pra conseguir aí mais uma taça. E a gente sempre acompanhando tudo. Michelle, eu volto com você. Com certeza, Maria, foi um jogaço. Mendes ganhou aí de virada esse tricampeonato, muito merecido essa torcida toda, comemorar. E dá os parabéns pra essa galera aí, viu? Obrigada, Maria.